O esquadrão Águia da Polícia Militar recuperou mais uma moto que foi tomada em assalto. A vítima, um mototaxista, estava no posto da rodoviária, onde ele pegou um passageiro que tinha como destino o povoado autos. Chegando lá, ele deu voz de assalto usando arma de fogo. Cheguei a moto, disse, pode levar, e disse, passa a carteira, passa a carteira. Não tenho carteira não. Aí eu saí de cima da moto e ele ficou, passa, não para, deixa eu descer. Aí eu desci, ele disse, segura aí, segura aí. Segurou a moto, na hora que ele segurou a moto, ele passou a perna e eu rasei. Aí a moto tinha o controle, ele não conseguiu o controle. Aí ele cuidei de razar, saí, entrei logo no mato, ele vai voltar por causa do alarme. Mas não, ele seguiu, a moto disparou e logo ele saiu da pista e entrou na estrada que tinha. Ao lado, entrou e lá. E eu acionei a polícia imediatamente, a equipe agiu imediato e conseguiu recuperar. Fomos lá embaixo, num tarra e voltamos. Ela disparou o alarme antes de chegar no bar do Josmar. Aí ele chegou lá na entrada e nós entramos. Aí ele estava lá, pedrejando para desligar o controle, lá na casa. O assaltante foi perseguido até abandonar a moto e fugir pela mata fechada. E quando chegamos na proximidade, entrando naquelas estradas vicinais, localizamos o indivíduo aproximadamente 200 metros. No momento que ele observou a polícia, ele abandonou o veículo e já correu no matagal com arma em punho. Houve perseguição pelo mato, mas como a área é extensa, não tivemos êxito para fazer a prisão do indivíduo. Recuperamos somente o veículo, a moto. Segundo informações da polícia civil, já existe um suspeito, morador da cidade de Timon. As investigações vão continuar. Obrigado.